Eu não tenho a mente poluída porque eu só quero dar abertura para novas possibilidades Se é que você me entende, vai ser essa Óbvio, óbvio Obrigado Resultado 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 Nossa, maluco, gente Esconde esse cabelo que eu não hidratei E aí, meus loucois, louco Ô, boleto Se liga, a gente tá gravando um vídeo ali Eu não sabia que você ia gravar Parou o canal há seis meses e não sabe mais o que é gravar vídeo Do nada, se você começa a gravar também, você diz que não vai sufrir, ó Gente, é o seguinte Ai, meu dedinho Ó, ele tá tirando lá a minha boca Ficou bonitinho mesmo, ó Ficou bonitinho Agora que você já me jogou no chão lá Rafinha, vocês, meus loucões e louconas Você bola e você que é bom, sincero Vocês têm mente poluída Óbvio que não Mentira Eu tenho Não? Toda hora eu fico pensando em sexo Então, Rafinha Ai, tóbia Você selvagem Já foi pesado Você viu? Ah, ele coçou Nossa, você acha que os jovens não pensam em sexo? Claro que não, mano Pensam o quê? No lançamento da primeira música da gente? É Eles estão pensando nisso Estão pensando nisso Pensam na prova de matemática Não pensam na professora H Exatamente Eles pensam o quê? Que nosso clipe vai lançar em maio? Pensam na viagem pra Disney em julho? Você acha que tem mente poluída? No meu primeiro livro na descrição Mente poluída? Você acha que eles estão pensando em transar? Ninguém transa, Julinho As pessoas falam que transam, mas não transam Dá muito trabalho Então vocês fiquem aqui me assistindo Que até o fim desse vídeo A gente vai ver quem meus loucões e louconas de vocês Ou deles que estão aqui Olha quem tem mente poluída Olha quem tem mente poluída Você tem, p*** Tudo bom, Vitor? É o seguinte Eu quero saber se você tem mente poluída Você tem? Trepar, cruzar, acasalar Fudei Vamos fudei Vai castrar daqui a pouco Você que tem a mente poluída Vai arrancar seu saco fora Fica poluindo essa mentezinha Eu vou fazer um teste com vocês hoje Meus loucões Eu quero que vocês respondam junto comigo O Bola e o Kevão também vão responder E ver se eles tem realmente a mente poluída A gente vai ver qual é o grau de poluição da mente de vocês Pra ver se vocês são cidadãos normais E vocês podem frequentar a sociedade Dê, e digamos assim Tipo ir pra escola Ir pro trabalho Putaria Porque tem gente que tem a mente tão poluída Que ela não consegue mais viver Sem ouvir a palavra banana E não pensar no que eu acho Entendeu? Banana Olha lá Pepino Mente poluída O Bola tá dormindo ali já Nem entendeu Ou seja Eu quero ver o grau de poluição da mente de vocês Cês comentam muito lá no meu Instagram Eu fico lendo os comentários Pra quem não me segue Segue lá no Instagram E eu fico lendo os comentários E falando Olha minhas louconas Minhas louconas Cês tão Cês tão Ó Veneninho aqui ó Com que frequência Vocês pensam Putaria Olha quem tá mandando mensagem Sempre Nunca Às vezes Ou Vocês tão pensando agora Misso Tá pensando agora Vai louco Kevin Vai pode vir Vai Gredo Ai ele veio Ele veio Se não vai comer Não tempera Vocês tão pensando agora nisso? Eu não tava Você acha que pensar em sexo com você aqui Pelo amor de Deus Olha gente Cês tem que ser mente aberta Eu sou uma pessoa que pensa nessa frequência de Esvaziar Às vezes Porque eu trabalho Não dá pra pensar sempre nisso Aham Porque tem gente que Tipo escola Eu lembro na escola Eu tava ouvindo a professora falar E às vezes eu começava a entrar num fetiche ali Com o lance da professora De ser professora E do nada Quando a gente é adolescente O negócio cresce do nada E o meu crescia do nada Realmente E o meu crescia do nada Realmente Fico pensando assim Bom, na escola eu era uma pessoa não muito profissional Mas hoje em dia Eu trabalho e aí eu fico com vontade Então é todo dia Mano, no seu trabalho você fica com vontade Você pega as blogueiras tudo Eu acho que eu penso na frequência Às vezes Terminou de trabalhar Um dia cansativo, né De escola, de trabalho, de cursinho Vocês aí Aí você dá aquela pensadinha no fim do dia, né Antes de dormir Vendo as fotos do Instagram Vendo as fotos do crush Eu sei E eles também aqui, ó Namoram Curte todas as fotos das blogueiras Joguei Se alguém te fala que quer comer uma banana O que você diz pra essa pessoa? E vocês aí em casa? Vocês falam? Comentem isso, por favor Vocês falam? Não, não falo nada Hum, banana, né Hum... Banana para todo mundo E quando alguém faz uma piada de duplo sentido Tipo ver um unicórnio Quer ver um chifrinho? Você entende de primeira Demora um pouco pra entender A pessoa tem que explicar Pra que você entenda Ou vocês nunca entendem Ai, demora Vai entender o que eu vou fazer Meu ovo Demora um pouquinho também Porque eu sou meio inocente Entendeu? Hum... Eu sou uma pessoa Que tem uma mente um pouquinho maliciosa Desculpa, gente Eu ia fazer o quê? Eu era um adolescente Virjaço Bevezasso Com 15 anos E de repente fazia uma piadinha Eu era uma pessoa Que me entretinha muito Com entretenimento assim Adulto Aí eu sou uma pessoa Que gostava de piadas duplo sentido Era uma pessoa Que lia jornal com meu pai E no jornal Tinha um monte de piada De te usar um duplo sentido E eu sempre entendi As piadas duplo sentido De primeira Hum, é mesmo Ou seja Eu entendo de primeira Não tem como Eu sou... Eu sou... Merda, meu irmão Você gosta muito De uma pessoa Você convida ela pra sair E ela não pensa duas vezes Antes de aceitar o seu convite O que você acha Rafa e Kef Que vai rolar nesse encontro Ah, eu não digo Ela tá afim Tá afim? A noite Sexo Não é sexo É logo Não, é logo Não tô assim ensinando isso Ou às vezes tá afim de sexo Vai saber, mano Na minha cabeça eu fico assim O que será que ela tá pensando? Chupa meu pinto então Seu vagabundo Vai rolar um encontro agradável Ou uma noite selvagem Maluca E danada de amor Hum, selvagem O que você adora Oxi Lu O cara gosta muito da menina Aí ele te chama pra sair Se você aceita um convite de primeira O cara já tem que achar que você quer fazer de tudo Ou você só quer conhecer o cara melhor Eu acho que ela quer fazer de tudo E você às vezes quer fazer de tudo Ou você só quer conhecer o cara melhor Quando você aceita o convite de primeira Sem pensar Vamos sair, Lu Vamos O que a menina tá pensando quando ela aceita de primeira Tá me perguntando pra quê? Ela quer tudo também Ou é o homem que acha que a menina quer tudo Não, o homem que acha O homem que acha Só quer conhecer Ó, e... É a gente que é malicioso Ou seja Eu como tenho a mente poluída Eu colocaria uma noite selvagem, maluca e danada de amor Mas um encontro agradável é a visão feminina Eu vou colocar a noite agradável, selvagem, cheia de amor Porque eu pensei nessa Você já teve sonhos sexuais com alguém que você conhece? Óbvio Óbvio Inclusive com alguém que já veio aqui gravar com você Você já acordou, Meli, cara? Que deselegante Eu durmo com vocês Não vem nenhum date aqui durante a semana Vocês acham que eu tenho date toda semana, não? Eu durmo com eles, na mesma cama Entendeu? Eu acordo melado com eles Acordo Porque a gente se ajuda Essa é pra completar a frase Opção A Não tenho a mente poluída As pessoas que são muito inocentes Não tenho a mente poluída Sempre procuro pensar da maneira mais pura possível Ou Não tenho a mente poluída Só quero dar abertura para novas possibilidades Se é que você me entende É bom, porque você responde e manda um duplo sentido O se é que você me entende é muito bom Não, a gente pode ir no cinema ou assistir um filme lá em casa Se é que você me entende Gostou? Gostei Eu uso essa Você usa? Eu uso, lógico E aí, amor? Quer tomar alguma coisa, um suco, uma água, uma cerveja, um banho? Se é que você me entende? E aí se ela leva na maldade Muito sexy Eu gosto muito das pessoas que elas têm uma cabeça duplo sentido Aí elas fazem uma perda duplo sentido e vê que não colou Tipo, ela fala Se é que você me entende Aí não cola com a menina A menina fala Como assim? Aí o cara Não, lógico que não Mas se a menina entra na onda do cara O cara É Foda, gente O homem está sempre jogando Ó, no momento que eu clicar Vai dar o resultado E a gente fez esse teste junto Então vale pelos três Se é que você me entende Bom, eu não tenho a mente poluída Porque eu só quero dar abertura para novas possibilidades Se é que você me entende Vai ser essa Óbvio, óbvio Obrigado Resultado 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 Olha Pura safadeza É óbvio Pura safadeza É óbvio que tem a mente poluída Olha o tamanho da cabeça desse cara Óbvio Se nós não tivéssemos a mente poluída Não ia ter nada Eu acertei 16 e 18 Existe um padrão para poluição Gente, não tem que acertar ou errar Se tem medo de poluída Tem medo de poluída Vai fazer o que? Vai conviver com o spa sempre Se é que você me entende Sua mente é uma máquina de criar duplo sentido Por mais que você queira se controlar O que as pessoas te falam Na maioria das vezes Vira algo totalmente diferente A única maneira de você parar de pensar em Putaria É indo dormir Mas aí você vai ter sonhos sexuais Ou seja Tá falando que minha cabeça não para de pensar nessas coisas? Desculpa Não, porque as vezes minha cabeça não para Eu tenho que pensar Alemão, beijo Hora do merchan Hora do merchan Hora do merchan Forma turista Em julho Na Disney Eu, Rafael Moreira Barra bola Primeiro na descrição Meu livro novo Segundo link Vem para a Disney com a gente Clica lá Vem todas as condições para você ir com a gente Para a Disney Exatamente em julho Fórmula evento Vai Rafa, tem que correr Porque são as últimas vagas Agora vai que eu tava falando de coisa de sexualidade Vasta Quase que não era hora do merchan Hora do merchan Hora do merchan no final, gente Acabou o vídeo Acabou Deixa o like, se inscreve, tamo junto É nóis Começou a tela final É isso O Rafa entrou, estragou o clima, então acabou o vídeo Vocês vão ficar sozinhos na tela final Fica aí, vai pra tela final Correr, vai lá Pode ir Um coração maior que o meu De Cristian Figueiredo 600 mil em pares vendidos Se liga aí Vende seu negócio que eu vendo o meu arrombado Olha, até amassou o livro agora Como é que vai vender um livro desse?